Pessoal, vamos falar sobre a consulta pública para a questão de vacinação de crianças. É um tema delicado. Essa notícia foi sugerida por Ellen Dolinho e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, chega a ser curioso como as manchetes foram o contrário. A Folha de São Paulo disse que a maioria na consulta pública é contra a prescrição médica para vacinar crianças. Ou seja, você lembra, a portaria do Ministério da Saúde dizia primeiro que a vacina em crianças não deveria ser obrigatória e que a prescrição médica deveria ter uma prescrição médica para vacinar a criança. Então, na consulta pública, a maior parte das pessoas foi contra a prescrição médica, mas foi a favor da vacina voluntária. Você vacina a criança se você quiser. E veja, do ponto de vista libertário, isso está perfeitamente razoável com a ética libertária. O grande ponto nosso na vacina é que você não pode ser obrigado a participar de um tratamento contra a sua vontade. Inclusive, se empresas particulares, lojas, restaurantes quiserem impor que só pode entrar gente que for vacinada e coisa e tal, isso é perfeitamente válido, não tem problema nenhum. O que é contra a ética libertária é a obrigação a nível uniforme. Ou seja, por exemplo, uma prefeitura obrigando todos os restaurantes a proibir a entrada de pessoas não vacinadas. Por que isso? Porque, no final das contas, o mercado regula-se focado a estabelecimento decidindo por si só. Eu não sei se tem mais gente vacinada ou não vacinada, se o pessoal prefere ir em restaurantes que exigem o certificado de vacinação ou não. Eu não sei. Deixa o mercado decidir. Se mais gente tiver realmente botar um peso muito grande nesse negócio de certificado de vacinação, os restaurantes que exigem isso vão ter mais lucro, o mercado no final se ajusta e acha uma coisa razoável. Agora, no momento que o governo põe a mão nisso, exigindo ou proibindo qualquer coisa, você passa a ter um problema. E veja, é aqui que entra uma grande questão nessa história toda no que diz respeito a crianças. Porque, veja, eu também acho que prescrição médica é uma coisa que é recomendável em qualquer caso. Eu acho que ninguém deveria se automedicar, ou seja, qualquer tipo de remédio, incluindo vacina, você deveria tomar com a orientação médica, jamais por conta própria, mas isso não é afeto à ética libertária. Na ética libertária, você que decide se você vai tomar o remédio ou não em última análise. É recomendado sempre, lógico, procurar um aconselhamento médico, um aconselhamento profissional, mas a decisão final sobre qual tratamento você vai fazer é sua. Então, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de ser contra a prescrição médica. O meu problema é contra a obrigatoriedade de vacina em criança. Por quê? Embora a consulta pública tenha dito ser contra a obrigatoriedade, e muito provavelmente o decreto ou a norma do Ministério da Saúde vai dizer que não pode ser obrigado a criança a se vacinar, isso, inclusive, já é válido até para adultos, nenhum adulto é obrigado a se vacinar, mas o que a gente tem visto é que existe uma série de circunstâncias, uma série de tendências de governos de obrigar, acabar obrigando esta vacinação. Por exemplo, a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, os restaurantes e bares e coisa e tal exigem esse tipo de coisa. Por quê? Por ordem municipal, não porque eles tenham interesse nisso. Na verdade, a maior parte deles você pode entrar, eles não vão pedir nada, eles não vão fazer caso nenhum, mas a lei municipal exige isso. E aí, qual que é o problema desse caso? O problema é que crianças, em sua grande maioria, frequentam escolas, e aí você tem um problema, porque vai acontecer a exata mesma coisa que acontece já com os adultos. Os adultos não são obrigados a se vacinar, mas como o emprego está exigindo, por força do governo, de novo, eu digo, se fosse a empresa, por conta dela própria, exigindo aquilo, belo e moral, a empresa tem o direito de exigir. Agora, quando o governo força esse tipo de coisa, é o problema. E a criança, o que tem a criança? A criança tem escola. E a escola, existe uma chance enorme das escolas exigirem esse tipo de coisa por conta do governo. Ou seja, não vai ser obrigatório a vacina em criança, mas para frequentar a aula vai ser obrigatório. E aí você fica nessa situação em que você vai acabar forçando as crianças a tomar a vacina de forma compulsória. É lógico, existe uma saída para isso, que é o homeschooling. Eu acho que cada vez mais gente deveria adotar esse tipo de coisa. É uma saída perfeitamente válida. Eu também acho que outras alternativas são válidas também nesse caso, assistir aula online, esse tipo de coisa. Mas vamos encarar a realidade. A maior parte dos pais não tem condições de fazer, de organizar um homeschooling de forma adequada. Não tem recursos para contratar um professor. Não tem tempo para eles mesmos darem a aula. Então, no final das contas, acabam tendo que recorrer a uma escola qualquer. E muito provavelmente as escolas públicas, principalmente, vão exigir o certificado de vacinação. Esse é o problema dessa história toda. Eu acho isso um absurdo. Não pela vacina. A vacina é ótima, não vejo problema nenhum. Eu acho um absurdo pela obrigatoriedade desse tipo de coisa. Acho até que o pessoal está mexendo com fogo, pode estar criando um movimento anti-vaxxer, onde nunca existiu um aqui no Brasil, nunca teve esse negócio de movimento anti-vaxxer. Mas essa insistência de obrigar todo mundo a vacinar as crianças, olha, pensa bem. Se fosse realmente uma coisa tão desejada pela população, não precisava forçar. Se você está forçando, você começa a criar uma força de resistência. Isso eu acho que é uma coisa que vai ser muito perigosa para o futuro, para as próximas infecções aqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.